Seria excelente manter a qualidade de gameplay do último episódio, mas se eu realmente vou conseguir fazer os P-Ranks com tanta facilidade aqui, aí já é outra história. Uma história muito, muito diferente. Ok, eu já imediatamente, completamente passei direto por PepeBot Factory, então tudo bem. Vamos ir para OhShit primeiro e vamos ver se eu consigo fazer isso aqui com mais sucesso, o que eu acredito que eu vou fazer. Não lembro exatamente o que eu fiz de errado das últimas vezes, só me lembro que eu fiz coisas de errado e agora eu tenho controle melhor do nós. Ok, quer saber? Simplesmente chegar próximo daquela pizza já me diz exatamente o tipo de erro que eu tinha cometido, que eu irei tentar evitar aqui. Ok, tudo bem. Qual a melhor maneira de fazer isso aqui? Certamente não assim. Certamente não assim, mas tudo bem. Eu nem queria sequer fazer aquilo daquele jeito, mas válido. Completamente válido de um modo ou de outro. A gente não escorrega na banana, a gente desperdiça o negócio, mas tudo bem. Novamente, com nós, nós não precisamos nos preocupar muito com metade dos inimigos e itens que possam existir na fase. Isto é um exagero, como vocês podem imaginar, mas é um exagero que eu faço sem problema algum. E aí eu lembro quando eu não tinha conseguido entrar naquele cano e perdi o combo? E aí eu não sei exatamente como eu consegui fazer tal proeza. Oh, banana! Oh, banana! Eu tô genuinamente surpreso que eu fui atingido ali, mas novamente, tudo bem, tanto faz. Aquilo é feito para você errar e ser recuperado sem muitos problemas. Então, está tudo ok. Olha, a propósito, lembra do negócio que eu tinha mostrado no passado sobre a técnica de speedrun e etc? que eu poderia fazer, e esqueçam a técnica de speedrun, simplesmente esqueçam. Eu já esqueci, eu acho que eu não consegui executar aquilo uma única vez em todas as minhas tentativas passadas. Então, quer saber? Não vou executar nada. Quer saber também, dois, a vingança de querer ou não saber? Isso aqui foi algo que eu simplesmente estava pensando aqui, antes mesmo de começar a gravar, que é fazer um Shines Park ali. É realmente a melhor coisa que eu poderia fazer naquela ocasião. Tipo, de longe. E como vocês puderam perceber, foi exatamente aquilo. Tipo, perfeito. Oh, me lembro de ter tropeçado aqui de alguma maneira, mas... Aqui eu posso simplesmente... Oh! Tropeçar de alguma maneira novamente. Gente, ah... Intrigante. Oh! Aquilo não foi o suficiente para eu conseguir um combo. Ok. Tudo bem. O importante é se lembrar desse tipo de coisa. Não me deixe feliz. Eu tropeçar ali logo no início disso aqui, mas tudo bem. E aí, fazer influência direcional ali quando você está como um rato não é exatamente a melhor ideia desse mundo. Tipo, também não é a pior ideia desse mundo. E existem ocasiões onde isso vai ser necessário e exigido de mim. Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, eu não termino a frase que eu estava prestes a dizer. Ok? Deixa o suficiente para conseguir um pouquinho mais de pontos. Mas, justamente, eu vivo esquecendo se realmente... Ok, aquilo é uma coisa que você pode fazer com o ataque e trajetória do Gustavo ali a propósito. Isso é tipo as nuances que... Peraí, o quê? Oh, o cérebro completamente não processou os meus movimentos ali, mas tudo bem. De uma maneira ou de outra. E aquilo é algo que você pode simplesmente cancelar quando você está descendo. O que é bom de se ter em mente. E eu não sei porque eu tinha escorregado na casca de banana daquela vez. Simplesmente não sei porquê, mas... Tudo bem. Wow! Ok. Wow! Aquilo fez eu perder o combo? Ok. Lembre-se o quão vulnerável de nós pode ser de vez em quando. Tipo, tinha muitas maneiras mais seguras de eu passar por aquele lugar. E eu simplesmente não utilizei nenhuma daquelas maneiras. Ok? Tchau pra você. E alguns podem dizer, Stink, por que você não apaga as pizzas? Isso era basicamente a sua estratégia quando você jogou com pepino. E eu digo, olha... Isso faria eu ir mais devagar. Aí você diria, Stink, você não precisa nem ir realmente rápido. Isso não é uma necessidade para P-Ranks. Mas, olha, é melhor simplesmente manter aqui o absoluto fluxo caótico de seguir aqui. Porque, olha, existe um estado mental no qual você precisa estar para fazer P-Ranks direito com nós. E simplesmente esperar para ficar parando pizzas é o tipo de coisa que... Eu acho que as bananas têm um posicionamento diferente. É o tipo de coisa que gera problemas no futuro. Mas, ok, tudo bem. Eu sei exatamente o que fazer aqui com mais inteligência. Eu primeiro destruo aquilo e, quer saber, ignoro completamente aquela pizza. Quem precisa daquela pizza? Eu não. Provavelmente deve ter um sabor terrível e as chances de ter um bom sabor provavelmente é bem ruim. Tipo, aquilo é uma pizza viva. Por natureza, é um ser vivo e provavelmente é considerado cru como consequência. Cheio de micro-organismos e etc. E se você servisse esse tipo de pizza por aí, você seria destruído completamente por agências sanitárias. E é isso. Ok? Agora é a hora na qual eu perco o combo no exato mesmo lugar. Quer saber? Simplesmente ficar mais devagar está começando a parecer bem mais plausível. E isso vai me dar mais tempo de reagir e etc. Honestamente, eu pensei que, tipo, passar devagar por ali tentando aparar os inimigos seria o problema maior devido ao problema que vocês sabem muito bem que existe. Que é a hitbox do nós ser menor. Ou pelo menos aparenta ser menor. Então, yeah, eu não tenho certezas. Eu só tenho dúvidas. Ok, que eu vou... Yeah. Honestamente, eu poderia simplesmente... Por que eu estou dizendo tanto daquele casco? Casco? Daquela casca de banana? Eu não sei. Honestamente, eu estou tão acostumado a falar erroneamente casca de tartaruga que agora chegou a um ponto que eu estou dizendo casco de banana. O que raio seria uma banana com casco? Sei lá. Uma das bananas de pijama poderia ser... Eu não sei. Vai ver? Elas simplesmente se parecem com bananas. Mas, na verdade, elas têm uma pele queratinosa. É? Potencialmente algo... Oh, uau! O alcance de quando você a para com nós é meio que tremendo. Oh, eu posso ter descoberto algo que vai valer muito para mim no futuro. Ok. Muito bom. Muito bom. Então, vamos seguir aqui e ver se eu realmente consigo fazer isso. E eu sinto que o lugar imediatamente... O que eu estou fazendo? Oh, uau! Você pode subir rápido ali se você simplesmente esclamear o botão. Oh! Oh, isso aqui foi uma grande descoberta. Ok, tudo bem. Destruí você. Pau! Ok. Pimba. Pau! Ok. Pau! E agora... Você e... Pau! Ok. É basicamente isso que eu queria. Era isso que eu precisava. Simplesmente desacelere, ser humano. Porque assim você vence. Ahn... E honestamente, funcionou da primeira vez que eu consegui fazer isso. Eu estou... Oh, sim, sim, sim. Eu me lembro agora onde meu combo foi perdido. Oh, é tão fácil você completamente se arruinar aqui. Oh, mas tudo bem. Eu consigo aquilo. Então vou pra cá. Ignore completamente aquela parte do mundo. Ou sim, esse lugar. Esse lugar é um lugar que completamente te destrói se você deixar o jogo te destruir. E é, normalmente. Eu não preciso coletar tudo ali, mas olha... Simplesmente deixe a memória do passado te levar para o sucesso. Ahn... Ahn... Oh-oh. Segure para a direita. Não! Peraí. Sério? Eu pensei que você ficava invencível naquela ocasião. Meu, essa parte... É... Um... Pesadelo. Oh! Não sei como eu consegui fazer isso ser literalmente perfeito, mas foi literalmente perfeito naquele momento. Um acidente feliz. Ok. Tudo bem. Vamos, se precisar de seguir. Eu lembro que vai ter um extra aqui. Oh... Que eu nem me lembro como funciona. Isso é preocupante. Oh! Sim, sim, sim. É... O grande desafio de Ebenezer Scrooge 2. A vingança. Que basicamente se joga sozinho. Então, tudo ok. Chegamos na hora da pizza. Ok. Primeira coisa a se fazer é simplesmente destruir todos os macacos. e bananas. Ok. Você não escorrega ali, então. Tá tudo ok. Ok. Simplesmente sai spameando o botão. Como se não tivesse mais nada que você pudesse fazer ali. Ok. Aham. Segue por ali. Ótimo. Já é um... Rank A. Bem... Fantástico ali pra gente. Honestamente, eu nem preciso saltar por ali, mas... Tudo bem. O que importa se saltar ou não. Banana aqui. Lembre-se deste segmento. Que costuma ser um pesadelo. E que, pra falar a verdade, eu consegui fazer com absoluta tranquilidade no momento. Ok. Ok. Talvez... A fuga das galinhas... Não seja... Tão difícil quanto poderia ser. Ok. Simplesmente, siga aqui. Que desacelera. Desacelera. E agora... Reacelera. Ok. Beleza. Beleza. Acredito que o... Ok. Quer saber? Sai pulando. Sai pulando. Você não vai precisar de relógios se você simplesmente ganhar tempo. Então, o pato ali na parede perca o tempo. Mas, tudo funciona apesar de tudo. Lembre-se, passe em linha reta aqui. E vá para o segredo. Excelente. Ok. Agora... Isso aqui não é... Isso aqui é meio que um pesadelo. Mas... Não era. No fim das contas. Ok. Tá tudo bem. Shine Spark aqui. Deixe algo misterioso e assustador acontecer ali, mas não resista porque não tem motivo para isso. Foi simplesmente um acontecimento sobrenatural que aconteceu ali com nós, mas tudo bem. Ele vai lidar com coisas piores como literais fantasas no futuro. Então, isso é simplesmente algo que ele considera. Beleza. Treinamento para o futuro aqui. Uh! Já era? Já era. Ok. Talvez... Talvez... O atraso é imenso. O atraso é mental. O atraso é no gameplay. E eu estava com o cérebro no futuro querendo fazer a rota da segunda volta. Está. Olha só. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. 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 a roupa padrão do nós muito obrigado é isso perfeito vamos ignorar a última roupa existente ali ok sim eu sei inimigos reagimos só pepe bote factory vai ser um pesadelo ok quer saber não tem problema simplesmente vá simplesmente destrua algumas salsichas de vez em quando e quer saber eu acho que o que eu disse ali é a coisa correta se fazer tipo simplesmente facet we ball é a maneira ideal de se lidar com o pet watch factory na tipo as coisas que você ganha ao em metade desse lugar aqui no início provavelmente são facilmente ignoráveis então é isso ou ok eu nós simplesmente joga um pão de água que dá um curto-circuito naqueles negócios é por isso que eles não funcionam ok tudo bem eu já cometi um erro que eu não posso corrigir sim eu posso ali só tem um top lembrando que você não precisa de colocar colocar coletar todos os topings para obter um p-rank lembre-se deste fato eu farei uso dele aqui certamente a não ser que eu não consiga quantidade de pontos ideal nesse caso eu vou ter que fazer a fase se bem que o mais provável é é que eu simplesmente o mais provável é que eu simplesmente perca o combo em alguma situação meus esteiras aqui são meio que um pesadelo extra aqui com nós isso é algo que definitivamente ok lembre-se de como as mãos operam e lembre-se que o nós pode simplesmente a qualquer momento conseguir hiper-velocidade aqui é ok é isso é isso que você tem que fazer meu aquilo foi um completo tilt cerebral e eu acho que tipo olha quando eu fiz isso aqui da primeira vez para tentar entender ok qual qual é a receita para o nós nessa essa fase eu basicamente tinha tive uma quantidade espetacular de tilts cerebrais ali uou ok muita muita calma nessa hora não importa deixa simplesmente seguir aqui ou ou importa bastante peraí o que eu estou extremamente confuso com o que aconteceu ali não era para nós ter completamente destruído um daqueles golpes de bomba ali eu tenho quase certeza que isso era para ter conseguido mas acontecido tanto faz tanto faz vamos simplesmente evitar que esse tipo de coisa aconteça novamente e eu vou ver se eu pego o top em aqui tipo mil pontos não é necessário mas também não é exatamente algo que deva ser descartado portanto e essa faça isso olha só olha só mil os mil pontos mais fáceis que você pode obter neste bendito o jogo exagero dizer isso mas tudo bem de um modo ou de outro a gente simplesmente consegue o combo consegue os pontos para falar a verdade você sequer consegue pontos quer saber tanto faz eu acho que não mas isso não é uma pergunta pertinente eu acho que não é uma pergunta pertinente para este momento e eu acho que eu provavelmente já tinha respondido tal questão do paciente filho da mãe eu tô dizendo viu a minha fuga eu não quero pensar na fuga ok não quero pensar na fuga eu realmente não quero pensar na fuga eu acho que tudo vai ser mais fácil na fuga devido a como a mini forma do nós funciona mas sei lá ele é tão rápido em sua mini forma ali que ok isso simplesmente faça isso você tem que pensar espetacularmente ali é meio sei lá é meio sei lá eu acho que isso é algo que eu posso concluir com toda certeza simplesmente fale com o peraí ok pensei que aquele pep voto seria um problema exceto que ele não foi felizmente ok tudo bem mini nós com seu jetpack sendo honestamente um problema extremo sabe como e é basicamente é um minimário de mario versus donkey kong só que com sei lá um tremendo overclock sabe esses vídeos aqui se pegam brinquedos chineses e colocam vão aumentando a vontade cada vez mais até eles quebrarem de maneiras interessantes pois é isso aqui é o que acontece quando você pega um mini nós e coloca um fio de alta tensão direto nele e não quebra misteriosamente porque sei lá o controle de qualidade da fábrica de brinquedos nós provavelmente é completamente insano e honestamente faz sentido isso de nós provavelmente vende bastante merchan para seu programa simplesmente considerando a natureza surreal de tudo e etc isso parece um pouco e quer saber isso tá me lembrando ok um pouco de repente a do flu de pequenos espinhões e honestamente eu tô surpreso que eu não pensei nisso antes ok tudo tudo deu certo aqui nós um pouquinho mais rápido ok aqui nossa mente estranho como aquilo é mais fácil agora do que era com o pepino ok lembre-se simplesmente faz isso aqui da mesma maneira exatamente estratégia que você tinha com pepino é viu só tudo completamente tranquilo ok acredito ok eu não devo dizer isso eu não devo dizer isso não diga as palavras o pior já passou porque isso na verdade o pior ainda não passou ele potencialmente a gente está por ver ok aqui eu posso desacelerar tranquilamente peraí primeiro para cá deveria ir primeiro para cá eu não sei eu não o que é para acontecer aqui mesmo ok simplesmente pega a bomba encosta aqui isso é bem fácil a esqueci completamente do do item um dos requisitos que está acontecendo aqui ou sim agora eu não não tenho mais me nós ali mas aqui eu terei eu não lembro ok lembre-se de pegar o item o item é importante o item vai te salvar e nós temos mini nós aqui de novo e a estratégia aqui é simplesmente sair ignorando tudo acabando com os inimigos que apareçam na sua frente o ok isso está indo eu já tenho o ranking s e eu não é isso parece que fica mais devagar ali o que é realmente algum qual ok eu quase me recuperei eu quase me recuperei e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. fácil e agora a gente simplesmente pode simplesmente lançar bola de fogo em várias direções aqui conseguindo combo extra em diversos momentos então e eu acho que a maior parte da dificuldade presente aqui pode ser considerada de férias considerando que a gente está invencível e ele não pode ser atingido por nada e ok tudo tudo bem eu vou considerar isso aqui como uma vitória ok não lembre-se lembre-se de um fato importante tem um longe forçado na segunda volta que vai me retirar isso e me coloca no estado da primeira volta novamente mas também não sei se isso me me coloca no estado da primeira volta ou simplesmente nós perfeitamente normal e ordinário se eu ficar no estado de nós completamente normal e ordinário isso pode causar problemas espero pelo menos ficar melhor com o nós aditivado isso seria a melhor coisa para o nosso sucesso aqui aí lembre-se de ok meio meio difícil esquecer nas circunstâncias tipo e é dá para você pegar isso aqui na primeira volta mas é é melhor quando tem relógios ali para você preservar o combo ok aqui é isso isso aqui é um segredo que você meio que pode pular majoritariamente aquilo é uma coxinha quer saber tanto faz oh meu deus e isso passou perto demais perto demais com certeza ainda bem que eu tinha super top se eu não tivesse isso não teria dado certo ok isso isso está preocupantemente indo bem aqui definitivamente pizza tower é um daqueles jogos onde tanto tudo dando certo não isso tá super errado não pode ser exatamente tipo de coisa que causa tensão porque não é assim que as coisas devem ser mais tudo tudo ok a gente vai e está na hora do no clãs e o clãs e ou isto é ok nós aditivado nós aditivado eu confirmo novamente nós aditivado então a gente pode não estar mais invencível mas a gente vai isso segue ok beleza estratégia simplesmente siga a rota velha a parece ter funcionado maravilhosamente eu não vou nem falar nada sobre aquilo quer dizer eu tô falando coisas sobre aquilo aquele momento ali mas tudo bem ok quer saber aquilo foi bem menos assustador do que aquela recuperação insana que eu fiz ali vai ficar sobrando uma quantidade absurda de tempo na volta ok então válido completamente válido uau isso foi ofensivamente fácil os contrastes são bem grandes bom eu poderia tentar e derrotar o fake pepino neste momento e conseguir o p-rank dele porque honestamente não é muito difícil mas é uma luta meio chata que ficaria melhor no próximo episódio